Música 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 Mano, os caras tão doendo aqui, véi Deitou, véi Música 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 Tô, eu adoro, Tio. Rapaz, o negócio ficou quente, hein? Fala, cambado. Sou o Caete daqui de Goiânia, galera. Mais um inscrito, meu parceiro Junitor. Também vim convidar vocês, galera, pra se inscrever no meu canal. Quem gosta de jogos e tutoriais. Olha a família. Dá uma chicada aqui, velho. Eita, lá. Envou o carro. Júlias. Ué, doido, velho. É ele sim, papai. É o Júliu Top, papai. É ele sim, papai. É o Júliu Top, papai. É o Júliu. É eu filho Tu é doido Só um correzinho Vou nem falar muito nesse vídeo Você só corre Só um correzinho Só um correzinho Só no toque Só um correzinho Só um correzinho Chora da nada Vamos chorar Chora E aí meu filho O que vai fazer na tua vida Escuta o barulho do vento aí Tô com a visão aberta Tá ligado Tu é doido A primeira coisa Fala que ela não grita A água dá pressão A água dá Abre! É louco! E é para abrir? É louco! É isso aí, papai! Tu é louco, tio! Caralho! Tu é doido, véi? Explode o dedo no like aí, caralho! Explode o dedo no like aí, caralho! Explode o dedo que a danada merece, véi! Puta que pariu! É isso, família! Só um correzinho aí, viu? Só uma chicada de leve, véi! Tamo junto, véi! É nóis, véi! Ui! A gente tá gravando essa porra? Se não tiver gravando... É isso aí, hein! Rapaz do céu! Só um correzinho! Fazer barulho aqui no meu setor, né? No meu setor, né? No meu setor, né? Na nossa família, valeu! Tamo junto, véi! Fui! Vá lá, véi! Vá lá, caraalho! Vá lá lá, caralho! Vá lá, velho! Vá lá lá, velho! Transcrição e Legendas Pedro Negri